Yeah, yeah Nike, Nike 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, Nike 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Minha tropa de ciclone está na lã do skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira a som Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força segurando minha gás Ele fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no modo avião Nike 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliette na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa But em troca na gang tem tchopa na cinta Essa puta sentando me lembra, Anita tem pente de trinta Minha gang não brinca, jogando essa raba no pau Tomo no plantão, hoje fico até mais tarde Sou modelo, paniquete, carrapata, tá de saco Como maram na palão, nós que tá na atividade Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com saco Pololei no Vitão, lancei o disfarce, mando freestyle, piquei de bandido Se toca XP, reboca a piraia, porque ela me pede pra correr perigo Senta pra troca, o que eu posso fazer? Senta pro LAC e também pro VT Mamou o tosse de quebra no beco, ninguém obrigou, sei que quis se envolver Pode, pode, pode me fuder, puta safada só quer lazer Bolvina e dou copo pra nós beber